E só aqui no Entretendo você confere a agenda completa dos filmes que estão em cartaz nos cinemas Lumière. Aumente o som da sua televisão, mude a chavinha para o HD e confira só a programação de cinema. Solta aí! O filme Oz, Mágico e Poderoso, estava na lista dos mais esperados de 2013. E agora você já pode conferir essa produção em tela grande. A história é inspirada em O Mágico de Oz e se passa no mesmo Mundo Fantástico do filme de 1939. Mas a história foi criada para se passar antes da chegada de Dorothy a Oz. No novo longa, vemos como o Mágico de Truques Fajutos chegou ao Mundo de Oz e se transformou no maior dos feiticeiros de lá. Quem dá vida a esse personagem é James Franco, que passou duas semanas aprendendo truques de mágica e ilusionismo. Oz, Mágico e Poderoso, tem classificação livre e dura duas horas e sete minutos. A comédia romântica, o amor é tudo que você precisa, também continua em cartaz. A protagonista é uma mulher que passa por uma fase difícil. Está combatendo uma doença grave e ainda tem que lidar com a traição do marido. Um dia, ela bate o carro e acaba criando uma relação com o motorista do outro veículo. Os dois se reencontram em um casamento, onde ela é a mãe da noiva e ele, o pai do noivo. Esse reencontro rende um envolvimento amoroso entre os dois, que estavam solteiros até então. O amor é tudo que você precisa, pode ser visto por maiores de 12 anos e dura 1 hora e 16 minutos. O ganhador do Oscar de melhor filme em língua estrangeira nesse ano também já pode ser visto na telona. O título é Amor. Trata-se de um drama dirigido por Michael Haneck, diretor já premiado mais de uma vez em Cannes. No drama, um casal de idosos enfrenta um grave problema. A mulher sofre um derrame e passa a depender do marido para tudo. O amor dos dois terá que passar por essa aprovação. O filme tem classificação de 14 anos e dura 2 horas e 6 minutos. Fantasia com pitadas de romance. Já sabe que estou falando de 16 luas, não é mesmo? E se você não viu e ainda quer ver, a hora é agora. No filme, uma jovem feiticeira se apaixona por um rapaz. O problema é que ela está na idade de decidir se quer ser uma bruxa boa ou má. E esse amor vai poder ajudar nessa difícil decisão. 16 luas tem classificação de 12 anos e leva 2 horas e 4 minutos para acabar. O filme Colegas foi o grande premiado no Festival de Gramado do ano passado. Agora esse longa está em tela grande e pode ser visto e apreciado. Os protagonistas são três jovens com síndrome de Down. Eles moram em um abrigo especial e resolvem fugir em busca de aventuras. Cada um tem um objetivo diferente, mas juntos eles descobrem como é saboroso o gosto da liberdade. Ah, no longa vemos várias referências a filmes famosos. Assista e tente adivinhar de onde veio tanta inspiração. Colegas é indicado para maiores de 10 anos e dura 1 hora e 39 minutos. E aproveitando este momento, vamos rever um trechinho da entrevista que eu fiz com os atores do filme e o diretor premiado em Gramado. O melhor filme é Colegas. Marçal, produtor do filme Colegas, que ganhou como melhor filme. Vocês ficaram impressionados com o resultado? Já esperavam esse resultado? Você está com o Kikito na mão? Não, 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 não. Eu não esperava, não. Para nós foi novidade agora. Foi uma primeira projeção aberta, que a gente viu que o público gostou. E isso já era um prêmio. E é lógico, vindo com esse final aí como melhor filme... Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Olha só, esses dois atores emocionaram o público aqui no Festival de Cinema de Gramado. Primeiro vocês subiram no palco, quando ganharam o prêmio especial do Júlio. E depois, melhor filme. Uma emoção atrás da outra, vocês ficaram emocionados, né? Não, porque esse filme emociona mesmo, entendeu? Ele mexe, sabe? Porque esse filme aí, além de mexer, ele passa uma mensagem para as pessoas. Vocês já ouviram falar de preconceito? Então, esse filme fala muito de preconceito, de superação de limites, é isso. Como é que é conduzir um projeto tão audacioso como esse? Ah, pra mim foi um super prazer, porque eu fico muito feliz de trabalhar com eles. Então, eu acho que assim, a gente tem duas coisas, né? A gente tem, sempre quando fala um filme, vamos fazer um filme bom, mas vamos se divertir. E a gente se divertiu o tempo todo, a gente vem se divertindo até agora, né? Ganhar esse prêmio aqui, agora a gente vai curtir esse prêmio. Tô super feliz. Tem um significado diferente ganhar o Especial do Júri e o Melhor Filme? Existe distinção entre os dois? Eu não sei. Eu acho que o Especial do Júri foi um prêmio, uma delicadeza do festival do tamanho, assim, pra poder premiar os três, que eles são super merecedores disso, mas às vezes a gente esquece de... Então, essa delicadeza de premiar eles foi algo incrível, assim. Eu fiquei super feliz. E ganhar o Melhor Filme no Festival, pô, pra mim é o melhor prêmio, né? Porque não é pra mim, é pra toda a equipe, é pra todo mundo, é um prêmio que vale pra todos, né? Colegas, senhoras e senhores, o melhor filme do Festival de Cinema de Gramado, 40ª edição.